Revinha, tipo, tempo pra revir em a way Não, é infinito, Doug A última é infinita, morreu, velho Ah, tá, tá, entendi Meu Não sabia isso Porque se você estivesse com o ult lá A gente tinha feito Porque o lado de cá tava vazio O Pedro ultou, eu ia ultar Mas chegou lá, tinha um Big Daddy, velho Não, eu entendi É que eu já tinha morrido É, você já tinha morrido Dá pra fazer unilateral assim Eu vou Tá, a gente tem Desliga a torre também junto É a mesma coisa É a mesma coisa Com os bichos lá, velho Eu entendi, tem que ir, mas Eu acho que nessa última wave Eu acho que o certo é ir E os dois pra cada lado, né Os par É, eu Ainda tem mais chance Se um for sozinho, eu acho que Na cruz você caiu, né Se tivesse alguém junto Poderia ter levantado Na última wave Eu acho que rola Vale É, pode ser O cara da placa perguntou Quanto você paga Quanto eu quero pagar na placa dele É, pode ser Onde está Quanto Ele Pode ser Quanto ele Quanto ele Vem Quanto ele Quanto ele que merda cara vai com mano cara tava chegando no Rodolfo cara aliás eu acho que eu já tava ressando ele a hora que eu caí falei Bernal na última wave a gente separa em dupla pra ir junto aí vai um vai um útil de segurança de cada lado porque é só desativar e joga e joga granada na joga granada de emp nas torres mesmo que se ativar um lado só vai jogar granada de emp todo mundo tem e aí eu solto o bagulho desativam um lado só e granada de emp e vai e vai tipo assim gente limpa um lado Zaz desativa a torre e um solta uma granada de rap por vez vou lá e planta a bomba e cara eu consegui ressar o Rafa matamos o carinha saí correr na hora que eu cheguei no Rodolfo deu merda vai vamos que agora a gente termina comigo ali na frente é mais fácil não é e eu consigo ver o boneco aqui ó e eu consigo ver o boneco aqui ó Division agents got a left to come in this way overdue, over. Out of the ocean. Oh, nice gear Granadas O que é isso? O que é isso? Ele jogou nos meus pés, mano O que é isso? 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 Deu o load Vai dar load Vai dar load Vai dar load Çok owner developer Se você fica dentro do verde Você ganha Redução umsy Cuidado Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá andando de patinadora ajoelhada aqui Atrás Milhões, snipers Na direita e na esquerda Pega os da esquerda Peguei um Carrega Nossa, a minha derrubou Tô ao lado rápido Tentou Eu vi Pega os da esquerda Sério? Pega os da esquerda Acho que a gente cuida dos drones Tá Acabou em bar Cai Tem uns sniper ali fodendo mano Tá Tem cara, ta foda Vou derrubar Peguei Tem mais, tem mais Eu, 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 eu aqui gente Calma, eu to te vendo velho Bomba dog, bomba dog Vem pra cá, vem pra cá Cuidado com o sniper Esse que ali ta foda Joga uma cura aqui na gente Eu tenho aqui Acabei de passar a câmera Peguei A curinha Deixa eu chamar a atenção deles aqui ó Tem snipers dog Dois snipers embaixo na direita Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Pra eles Peguei um Granadeiro Tá dando bleed ali ó Tem pulso Vem aqui do Já levantei Já levanto Toma filha da Puta Nossa, o que que atirou em mim assim? Tem um sniper ali Sim, não Já, já Não, ah tá É o que foi É o granadeiro, tá Amarelo Amarelo Foi Pegou amarelo Boa Vou pegar essa torre dele aqui Tem um granadeiro ali Pra ele levantar a rédea Não vê Sir We've got more drones ready Mais drone Mais drone Vou pulsar Eu vou pulsar Pulsar Que é só drone Pulsar que é só drone Tem um Tch Tch Pulsar Passa Pulsar 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 Cuidado com os snipers na esquerda Mais rusher aqui O cara da bomba é um sniper Já morreu, tô pegando os cara da esquerda Vou pegar a bomba Vou pegar a bomba Ai Peguei a bomba Mais um rusher subindo La bomba Quanta la bomba Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vou lá, hein Vou lá, vou lá, vou lá Minha atenção dele é tipo, né Tô aqui também Me ando Três, dois, um Mais um pê Mais um pê Onde ele tá? Embaixo Embaixo Qual? Vai lá Sniper na esquerda em cima Vou pulsar Mais um pê Acho que um sniper aqui no ânus de vocês Mano Aff Sei que ia dar tempo E aí E aí? Faço relatório da situação Munição Tô colhendo munição Tô colhendo munição aqui no caminho Veio o NPC O C O C O C Doc Eu vou dar uma chamada de atenção neles aqui Você atira Na esquerda E aí? E aí? E aí? Foi Outro na esquerda lá embaixo Tô Tô vendo, né? Precisa de pulso? Precisa de pulso? Não, tem um cara só É só isso mesmo Vou correr pegar munição um pouco aí Da merda Qualquer coisa abre Qualquer coisa abre a caixa de munição Aí ó, já veio o drone e tal Quase pra cima Vou dar o pulso em Já dei, já dei, já dei Ó, rusher em Tá, vou esperar os drones E os rusher Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Sai, muito vazar Não sei como que eu escapei dessa Tá, vou pegar a caixa Tá, vou pegar a caixa Ó, não tinha como eu ter sobrevivido disso aqui não Vou fazer a mesma coisa que os caras aqui Só vou recarregar a munição, pera aí Ó, próxima O outro é o amarelo levantar, ó É, bomb e wave a próxima, hein Vai dar reload aqui no bagulho, ó Ah, já tinha dado reload aqui embaixo Abre aí, galera É, aqui embaixo, ó Ó, cara da bomba, hein Nossa 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 Tem quatro lá embaixo Tô com a bomba Tô com a bomba Droga Ai, eu caí Eu caí atrás de vocês Nossa Calma, Funeral Não dá pra você descer lá embaixo agora Emito o cara aqui embaixo Na esquerda Pega os snipers aí Pega os snipers aí, Dove Cara aí que tem O cara da bomba ali Tô caí de novo Bem vindo pra trás, Dove Tô vindo Ó, ajuda a limpar o meu lado aqui, ó Um sniper foi Ajuda a limpar esse lado aqui Eu tô levantando o Per Per, ajuda a levantar aquele lado lá, Per Cair Eu vou, eu vou com a bomba Ah, tá Ficou que eu tô com a bomba Tá bom embora, leva embora Eu vou pegar o sniper daqui, dá pra pegar, é Bem, Per, vamos limpar aqui Vai, caí de novo Eu vou pegar esses explosivos Agente Porque esses caras pra mim, Per Eles não fazem diferença, viu Esses caras aí não fazem diferença pra mim, viu, Per Não, tudo bem, mas pra eu passar Pra eu passar, né, Per Não vai, eu tô tirando aqui Dá, 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 eu tô sem ult Sem problema, vai Tá aí, Rafa Tô, tô Um, dois, e espera 3 2 1 Vai Doer Bora Doer Você chegou a pegar a cura? Cheguei. Vai, vai, vai. Laboimba, laboimba. Aí, deu certo. Ó, agora a próxima a gente faz aquele esquema. Alinta um lado, vamos todo mundo pro mesmo lado com bomba de amp. Eu preciso pegar munição. Mesmo lado? É. Não, dois pra cada lado. Ah, dois pra cada lado, isso. Onde fica a caixa de munição? Embaixo, Per. Tem uma escada aqui no meio, ó. Per, vem aqui, eu vou com você. Vem cá, vem cá. Tá, ó. Desce aqui. É, lá agora é uma boa hora de ir lá, mano. Vem, 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 vem. Vem, Per. Vem, vem, vem. Vai você também, Duque. Pode ir. Aqui, ó. Eu vou aí porque eu tô necessitando da sua. Caiu aí no chão? Caiu, perigo ali. Então volta, agora volta. Agora volta. Tem mais uma aí, Per. Do outro lado do corredor. Um monte de... Cuidado com o drone aqui, ó. É, agora fodeu. Peguei. Ai, filha da puta do drone me pegou. Ok. Tem. Ó, tem uns grandaião aqui, hein, mano. Tem. É os médico. Médico Lucharo, que lindo. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Pegando um granão. Vou lá, hein. Vou agrar o carinha pra vocês matarem. Pega um médico aqui, ó. Estou no cramunhão lá. Desculpa, se tem mais alguém lá comigo, mas... Deu certo. Estou vendo o médico, Per. Não tem ali. Para. Tira a supressão agora. Ah, não. Você tá batendo nele. Beleza, beleza. Aí. Wave 13. Ó, cara. Subiu o tempo. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Nossa, na linha da capa da gaita, fio. Ó, fomei. Fiquei aqui, então. Ó, vou descer, Doug. Fazer, ó. Tá todo mundo aqui na esquerda. Os médicos subiu, os médicos subiu. Mas não é bomba ainda, Wave, hein. Não, mas... Não, não, não. Tá fácil aqui. Não, não, não. Vamos matar. Tirando a supressão do cramunhão. O outro médico tá no fiaco ali. Aff. É, não vai fugir. Não vai. Se correr, não. Se correr, não pode. Já ajuda aqui, véi. Aí. Peraí. O bagulho tá louco, velho. Eu vou... Vou jogar uma granada ali na granada bagulho dos caras. Obrigado. Boa, Doug. Caralho, que tiro lindo, véi. Ó, o médico aqui tá sem munição, ó. Armadura. Tá atirando em mim. Pegado. Pegado mesmo. Tá. Agora é só aqui desse lado. Mantenha... O médico dá o... O negócio do... Ó, já mudem pra bomba de... De amp aí, hein. Ai. Drone aqui embaixo. Tô subindo. Tô subindo. Pra amanhã só contra um tiro. Cuidado com os drones. Tô pegando os drones. Pra amanhã morreu. Pra amanhã morreu. Quem caiu? Rusher, rusher, rusher. Quem caiu? Alguém caiu. Doug. Doug. Cuidado com a granada. O Doug caiu mesmo? Caiu fora do jogo? Acho que caiu. Acho que caiu. É, o Doug tomou DC. Puta, na última wave, caralho. Não mata o último cara, hein. Não mata o último cara. Aí. Aí. Não reseta a wave. Aí. Vem, levanta. Mata só o drone. Já tá. Ó. Ó o drone. E não mata o cara. Peguei o drone. Aí. Não mata o cara. Espera que o Doug voltar. Tá bom, Doug. Tá bom, Doug. Aí. Espera que o Doug voltar. Não reseta a wave. Bota, Doug. Nós estamos esperando pra reseta a wave. Tá. Vou dar um tiro ali e pegar a munição. O cara tá aqui em cima. Desceu. Aí. O cara desceu. Eu vou lá ficar mais perto da... Nossa. Que que é isso? Que que me atirou aqui desse jeito? Ah. Resetou a wave. Cuidado aí, gente. É. Tem um tempo que até vinha a nova wave. E juntar com esse último cara, né. A wave repete. Repete, repete. O Pat morreu. Quem ficou? Estamos indo ao normal. Sim. Estamos. Passa na cura. Passa na cura. Super. Bom, firmeza. Vamos fazer wave aqui de novo. Cara, que porra. Parece limite de banda, porra. Já tá valendo isso aí aqui. Vamos colocar. Ai, voltei. Ai, Deus. Voltei. Cuidado. Se agacha ainda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cheguei aqui dando um milhão. Caralho. Obrigado. Doug, tá vendo o cara aqui na esquerda? Eu vou suprimir ele. Dá um pouquinho pra ele. Tô vendo. É, tem alguém me atirando... Ah, é. A torretinha me atirando, cara. Tô pegando um cara lá atrás. A torretinha tá meio foda. Fazendo errar os tiros. Peguei. Peguei a torreta. Boa. Peguei o cara lá atrás. Acabou. Acabou os caras. Acabou os caras. Acabou os caras. Acabou embala. Acabou embala. Antes. Ah. Não... Não... Nós vamos... Foder... Gostoso. Meu Deus, ó. Cara, pode ir ao Cooper, pegar a bomba. Eu vou já ir pro lado esquerdo aqui. Esses dois vão pro lado esquerdo direto aí. O que vocês acham? Pode ser. Pode, pode ser. Pegou? Passei em cima. É só passar em cima. É, só. Tem um quadrado na sua cabeça? Tem, tem, tem. Tá com ela, tá com ela, tá com ela. O problema é que tem um cara ali no meio, ó. Aí, ó. Meu Deus. Oh. Limpa. Vamo, Rafa. Vamo, Rafa. Vem, 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 vem. Vem, vida. Eu te curo, vem. Vai, 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 vai. Estou aqui no lugar já. Estou indo desabilitar a bagaça. Pode ser falar. Vem, vhouse. Um, dois, três. Tinha vahá, 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 vahá. Já desativei. Vai Per, vai Per, vai, planta a bomba. Só planta a bomba. Boa Per, sai daí agora. Agora volta, volta lá pra cima, se esconde. Boa, caralho. Só se esconde, não morre. Caralho Per. Ai, ai, ai. Vai. Vai, vai, vai. Chupa, filha da puta. Yooo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É, não vem mais o outro item, né? Só vem um. É, então, você ganha dois. A gente só tá ganhando um. Eu ganhei uma Tacticians. Eu ganhei um Sentry. Que que é Tacticians que é? Doug, Sentry Call. Sentry Call. Ah, eu ganhei duas mochilas mesmo, é isso? Qual que você ganhou, Per? Qual que você ganhou, Per? A mochila do Estrategista e a mochila do Guardião. Do Estrategista? Practication Authority? Uhum. De quanto de Electronics tem? Quanto de Electronics tem? 508. Ah não. Ó, eu ganhei. Que que eu ganhei? Mais 11% de aceleração de habilidade. Não. É. Ó, eu ganhei um chest. De Sentry Call. 524 de Firearms. 531 de armadura. 8% de dano na Elite. 1 mod. Cara, eu... Quer trocar com o meu holster aqui? Ah, eu queria uma luva, mas eu troco. Eu ganhei um holster de... Da Sentry Call, ó. Eu não tenho nenhum do Sentry, mano. Mas você quer o do Sentry? Eu nem sei o que eu vou fazer. Joguei no chão, vê aí se vocês quiserem. Ué, dropou uma military M9 também amarela. Viu que o esquema é ruxar essa porra, velho. Playlists. Saiu uma Tactician aqui. Armor 828 e... Electronics 463 de Electronics. O que é? Tacticians Mochila. Ah não, minha mochila tem 540 de Electronics. E 6000 de Skill Power. É. Não, Funari. Eu achei que era do Strikers. Esse aqui é da Sentry. Passa pro Rafa, o Sentry aí, ué. Vou passar, Rafa. Então o Chess e passar o Coldrips. Também aqui, ó. Já tenho dois itens, ó. Ah, então a gente passa a mochila Tactician aqui, mano. Você pega. Ah, eu tenho lá guardado uma dessas. Vai ficar cegado. E o Per? Veio de que pra você, Per? Duas mochilas. Puta que bosta. Mas qual que veio lá? Porque eu tenho uma mochila do Tactician. Não quer des... Desgastar ela, então. Não, não. Por mim, não. O seu veio o que, Per? Tactician e... Guardião. Guardião? Qual que é o Guardião? É. O que dá crítico lá? Tá me dando Firearms. Não, o bônus. Dando tiro na cabeça. Duas peças. Dando a Elite. É, essa é o Sentry. É tipo um arco, o negócio. É uma bala cortando um bagulho no meio, não é? É. É, essa aí é do Sniper. Você tinha que pegar o Assault. É. Mas... Sai do fogo aí, Per. Vem pra cá. Sai do fogo aí. Você... Você pode captar lá a gelheira e a máscara do qual você quer. Não, mas tem que primeiro juntar os pontinhos pra comprar a receita, né? É, essa aí. 100 pontos. Não tem nada de Fênix? E agora eu estou com 293. É, essa aí. 100 pontos. Ai, 393. Cara, tem um mundo de Magic Hit no chão aqui, velho. É. E aí, um repeteco delas aqui. Vai de prima? Cara, eu vou dormir. Que horas são? Tô com sono, mano. É. Tem 40. Às duas da manhã. Claro que amanhã eu tenho muita coisa pra fazer, cara. Cara, esses re-estoques, eles são limitados. Eles não abrem, mano. Eles só abrem uma vez. É, mas munição nós não tivemos problema. É, por causa das mochilinhas, né? Não, lógico. Sem mochilinha não dá pra fazer, não. Cara, mas eu achei que eles podiam fazer mais boss, velho. Mais um boss. Tipo, dois boss. Sei lá, eu achei essa rotina de 15 waves meio que maçante, tá ligado? Você faz uma, duas vezes e fica sem graça já. Não tem uma história. Eu achei legal, mas eu acho que eles podiam fazer mais boss. Igual aquela do Destiny que nós jogamos lá. Fala aí que tem três boss lá. É. Não, aquela é também foda. Difícil pra caralho aquilo lá. Vamos ver a próxima, o Columbus Circle lá, né? Eu gostei do bagulho dos drones aqui. Eu achei da hora o bagulho dos drones. Só que o problema é o seguinte, velho. Pra você pegar gear verde, não tem outro lugar, mano. É, você é um cagado. Você é um cagado que pegou no supply drop ainda. Pegou no supply drop, mas caiu. É, mas então drop. Peguei, não assim, velho. Não. Dropar, dropa, permiss. É assim, é igual quando dropava, sei lá. Não é nem quando drop de amarelo, é menos. E cara, eu já peguei uns 50 supply drop. Só veio e tem roxo. Ah, mas tem chance. É que o Doug é cagado. Veio na primeira, mas... Não, ele foi literalmente na primeira. Veio na primeira. Veio na primeira. Veio na primeira. Eu não sei, cara. O que é que falou? Porque lá na DZ, você só consegue craftar o set... Você só consegue comprar as coisas do set do Nomad. O resto... O resto, você tem que... Dropar aí. Lá no coisa, a gente só crafta duas peças. E a próxima incursão começa com 240. Olha que bonito. É verdade. E o Doug começou a lagar de novo, mano. E foi bem no fimzinho. Começou a lagar de novo, mano. Tá travando. Cara, ele já caiu de novo. Já caiu? Uhum. Cara, o Doug caiu, nós ficamos segurando a wave pra não virar a wave, mano. Que bosta, né, velho? Então, Per, tinha um glitch que os cara fazia. Os cara atravessava a parede. Entrava onde a gente entrava ali. Só que os mobs não atiravam eles. Nenhum mob atirava neles. Aí os cara fica... Não matava todo mundo. Não. Sempre tem uns cuzão, né? Não precisava matar ninguém. É só você ficar soltando stick bomb no caminhão. Nossa. A primeira vez, a gente usou um bagulho que eu... Tipo assim... Sem querer também, né, Doug? Aquela vez que nós fizemos, nós matamos na wave 8. Ah, cara. Uma maior dificuldade do caralho, eu comecei a meter tiro pra frente e de repente... Acertou um tiro no bicho. Deu dano. Falei, ó, mano. Faz o seguinte. Se vira aí, mano. Sua avó atirando... Metiu umas balas explosivas. Falei, sua avó atirando no caminhão, mano. Tô, 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 tô no caminhão. Atira no caminhão, atira no caminhão, atira no caminhão. Chegou na wave 8 e o caminhão explodiu. Aí... Ah, mas você, de repente, é que assim... Não, mas eu não sabia. Eu posso falar pra você usar a Stick Bomb, né? Se você tiver com a Stick Bomb explosiva... Mas a Stick Bomb dá dano no caminhão? Dá. Só que a 300 e... No meu caso, dava 390 mil. Então... Mas hoje, tá corrigido isso ou não? Não, dá. A Stick Bomb dá. A Stick Bomb dá dano, só que o que tá corrigido é você ficar escondido no cenário pros bichos não te dar dano, entendeu? Não, não é nem escondido, percepção. É que andando no meio dos mobs, os mobs fingem que você nem tá lá. Nossa. E assim, eu acho que de repente dá pra testar... Não dá, não... Não vale. Porque a Stick Bomb demora. Você tem que soltar umas... Quantas, Doug? Nós soltamos? Cara, são uns 20 minutos... Uns 20 minutos soltando Stick Bomb a cada 5 segundos, mano. Não compensa. Assim, se compensasse a ponto de você economizar uma bomba, beleza. Não, não compensa. Porque assim, ó. Se você pegar no challenge, que os caras bugavam e faziam no challenge, os caras ficavam 40 minutos em 4 com o mesmo tanto de skill power que eu soltando Stick Bomb. P. 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 o primeiro bônus tira 20% da armadura dos mobs a terceira peça 50% no dano crítico e a 4 peça é cada um tiro que você acerta, aumenta 1% do seu dano e estaca até 100% cada vez que você erra cada vez que você erra um tiro cai 2% e ele é reduzido em 1% a cada 1 segundo se você não atirar é muito bom você ter esse set pra fazer PGI duas pessoas do grupo tem isso aí duas pessoas do grupo vai ser DPS duas pessoas do grupo vai usar isso aí o outro set é de skill power 4 milt skill power, 20% de haste e a cada 60k de dano aumenta 1% do skill power do cara até 100% quem tem 20 milt skill power esse set é ideal e o outro set aumenta o dano de headshot aumenta o dano contra elites e depois você marca o cara o cara marcado sofre 15% a mais de dano isso aí é PVE PVP não é PVE isso aí é PVP você tem que acertar headshot no cara pra marcar o cara mas então o Doug é sussa e o set PVP é o Nomad mandei o link pra você também eu vou baixar o Remo 6 só pra pegar o bagulho lá do Division é eu tenho que achar isso e o outro set é do PVE do PVP só que o talento dele só funciona contra Mob é é maior o set que eu achei mais PVP é o Doug marcar o cara com o tiro na cabeça você marcar o cara com o tiro na cabeça pra qualquer um é fácil é porque se o cara tá perto de você você com a metralhadura não consegue acertar um tiro então mas a gente não testou pra ver se marca player né Doug é é não testamos até porque eu não fechei ele cara isso aqui eu fiz eu coloquei três peças do Sentry e três peças do Striker porque nessa imagem aí que eu te mandei o Striker tá com 100% como eu tô de como eu tô de como eu chamo usando muito Light Machine Gun que eu tô agrando os cara pra ficar escondido e você e o Doug matando um tiro na Headshot até o Rafa se aproveitou uma hora lá que eu fiquei agrando o cara e o Rafa atirando nas costas se eu tiver com o negócio de baixar a munição é bom de baixar a armadura né é de baixar a armadura não ele é bom por quatro peças porque ele aumenta eu tô usando esse Striker aí quatro peças e tô usando duas peças do tático só que assim aquele bônus de três que tá na imagem ali não é 100% é 50 porque eu não vou baixar meu skill power eu vou ficar com 40k porque a hora que eu dou o pulse sim o Doug sabe o Doug sabe o que acontece nas Dark Zone que eu dou o pulse é ridículo cara ó vamos ver a estatística do meu pulse agora mas e se no VVS usar smart cover e pulse então se usar smart cover e pulse ó eu vou eu vou dar 45% a mais de dano vou resistir 60% a mais e o pulse todo mundo né é e o meu pulse dá 32% a mais de crítico e 60% a mais de dano o Doug dá um milhão e lá vai lavar a fumaça quando eu solto o pulse quando eu uso o meu smart cover com o teu pulse dá quase um milhão e quatrocentos é que eu não joguei com o meu pulse o meu smart cover ainda né é com o teu pulse com o teu smart cover não sei pra quanto que vai é absurdo só que o smart cover é zoado pra PVP não dá pra você usar ah não dá ó por isso que eu tô usando esse tipo tá fazendo a build de o que que é mais com o Firearms né é é Firearms aí no meu caso o que eu tô pensando é é usar três peças do Striker não quatro peças do Striker e duas do Sentry tu vai ficar forte fica forte também apagar é eu vou apagar armor e stamina nos mods é eu vou fazer uma modificação agora quando eu conseguir eu tô com um dano bom do rifle tipo o meu rifle dá é meio de dano cada tiro é é é é um bom dano não dá mais amanhã eu tô de volta eu ia discutir essa parada amanhã é que o Striker tem que jogar de fuzil pra jogar com o Striker viu Rafa falou pra vocês não vai bufar fuzil fuzil não de sniper porque é pra cada é rifle de assalto ah tá rifle de assalto falou 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 não é rifle de assalto fuzil é então é rifle de assalto porque se você jogar com o Sniper não vai dar porque ela não vai bufar né ah é rifle de assalto isso que eu tô falando hoje sem bônus nenhum ela dá 60 mil ah sim a cada tiro dando 120 ah os caras os caras apostaram falta que o meu Firearms ainda não tá alto tô com 2.700 de Firearms agora eu tava com 2.500 agora mas você vê quando os caras vêm perto eu fatio os caras velho ah é aquela aquela RPK-74 é boa pra caralho aquela arma os caras apostaram foto ali vai pra 400k o dano DPS quando estaca ah mas tem que estar com Firearms bem alto né é só Fire os caras é full Firearms tipo ele tem é tipo dog 80k de vida e só Firearms é que tem uns caras velho que os caras nem proteção tão colocando né é imagina então aí eu colocaria a K74 mais a Vector aí iria pra DZ lindo é é que na DZ não dá pra você estacar dano também cara é difícil estacar dano nada cara já catei várias situações que eu fiquei frio que a frente pro cara e quem morrer antes que ganha o bagulho disputa quem morre antes cara minha luva tá 466 Firearms 5% de crítico 470 de dano em rifle e 9% de vida ao morrer ao matar eu preciso só da luva mas só falta a luva pra fechar o set bom eu fiz um teste agora eu coloquei esse colete aqui mais armor do que o que eu tava usando stamina agora os mods de stamina vem com armor? vem eu tenho os meus vem meus types ah é? só que se eu tenho e ficar craftando até vir eu consigo alterar o mod na liberação ali? não não eu tenho cadê o meu aqui ó o meu 142 não 142 de stamina é 133 de armor exotic damage vem uns bagulho que não é armor todos os meus são com armor você craftou quantos até o fim né você ficou craftando um monte é ah mas não demorava botando sempre a vinha eu vou ter que fazer mais um de stamina porque eu vou botar com stamina e crítico eu vou ter que colocar stamina e arma eu fiz tipo sei lá cada 3 eu corto o vinho eu vou ter que matar uns cleaners essa semana aqui pra completar a missão semanal você vai jogar amanhã? eu? é vou vou amanhã na DZ você mata isso aí a gente faz um lugar mais fácil tá bom eu vou eu acho que vou desligar aqui gente vocês vão jogar mais? não eu vou acho que também não eu curti tem massa hoje é bom ah e agora que vai só cair os vagões o Per vai estar mais forte e tal dá pra gente fazer ah o negócio é mais fácil ó esse negócio de que a gente é ir uma dupla pra cada lado do que eu morri lá o Per não morreu entendeu? sim é ah é com certeza com o ult e tudo aquela hora que começa a vir a gente descobriu também a hora que começa a vir os tiros guiados lá aquela hora é a hora de descer lá embaixo e fazer as armas não pegou o restockzinho é as armas não as munição é mas é exatamente vou desligar aqui valeu falou Rafa beleza Rafa até amanhã falou mano final do hang loose pra vocês aí se não eu vou jogar Ronaldinho pra você final do Ronaldinho falou valeu falou alô user disconnected from your channel não tá fácil vir na área a luva que eu quero mano eu quero uma do novo também não vem essa pode ser parecida na verdade é que cara tem que vir muito certo o negócio é difícil pra caralho de vir e não é drop que nem o diabo toda hora dropa é pra craftar é mó caro também tá caro pra caralho pra craftar aí aí eu tô tentando ver que eu quero pegar tipo essa luva que eu peguei aqui sabe que na verdade já era o modelo de luva que eu usava antes também né só que pra mim poder criar essa build que eu te falei aproveitar a coisa da luva tem que vir um talento certo é fica mais difícil você começa começa a refinar muito é vai ficar legal cara porque eu tiro 20% de dano de damage em elite por exemplo porra eu vou colocar a luva aí dê chance de crítico porra fica foda demais cara esse chat não dá pra ler mais vou tirar de volta eu já tirei não dá pra ler Jesus mas a tática ali limpa os drones limpa um pouco um lado limpa um pouco o outro e vai pra cabeça a última wave não tem como agora deixa eu ver eu vou parar de jogar para de jogar vou botar o vídeo que eu fiz agora no utobus eu fiz a live o dog tava fazendo live